Mais uma etapa importante da vida desses adolescentes chegou ao fim e a sexta-feira foi dedicada ao coroamento. Eles concluíram o curso de inglês do CCA de Patos e receberam os certificados durante um evento realizado na instituição. Quando eles finalizam o curso, eles têm uma média de 600 e alguma coisa horas de estudo, de prática. Então, isso somado ao vocabulário que eles agregaram durante esse período, são cinco anos e meio de estudo. Então, eles saem fluentes, eles saem capazes de se comunicar com qualquer pessoa, em qualquer situação, em qualquer lugar do mundo. A solenidade contou com a presença de membros da direção, coordenação e professores dos alunos. O clima de despedida proporcionou discursos de agradecimentos e também homenagens. Ao final, um café da manhã foi oferecido a todos. Formar pessoas é uma coisa que é muito nobre, mas que também é muito difícil. Então, quando nós temos uma turma tão grande, tão diferente entre eles, mas com esse objetivo em comum, que é aprender um outro idioma, e essa confiança que eles tiveram em vir a nós para isso. Então, nós ficamos muito felizes de vê-los depois de tantos anos de estudo, dedicação, de abrir mão de certas coisas para estarem ali nas aulas, nas provas. Então, nós todos ficamos muito felizes, muito orgulhosos, né? E na torcida, por mais sucessos na vida deles a partir de agora. Ainda durante a manhã, os alunos participaram de uma avaliação relevante, que acontece a cada término de curso ou quando é solicitada, conforme explica esse profissional. Esta prova é o TOEFL. É uma prova realizada para saber nível de inglês que o aluno tem. Eles estudaram, no mínimo, cinco anos e meio, cada um. Eles vão ser testados agora. E, mais ainda, eles vão ser reconhecidos internacionalmente como fluentes em inglês. É uma prova que é aceita pelas universidades mundo afora, universidades na Europa, nos Estados Unidos, por exemplo. E alunos do CCEA que terminam o curso ganham essa prova, esse certificado internacional aceito pelo mundo inteiro. Claro que os estudantes ficaram ansiosos, mas, ao mesmo tempo, confiantes no que foi ensinado dentro da sala de aula aqui na unidade. Todos os ensinamentos até aqui vão contribuir muito. É claro que a gente não conseguiria fazer essa prova se não fosse a ajuda dos nossos professores. Tudo que nós construímos até agora, durante esses longos anos. E uma coisa que nós sempre lembramos, nosso professor nos ensinou a ter mais confiança, confiar mais na gente na hora de marcar as alternativas, que faz toda a diferença. Nem só nas provas do CCEA, mas nas provas da escola, nós levamos isso para a vida, de marcar de acordo com a sua intuição. A primeira coisa que você pensar, você já marca na prova. Então, isso vai ficar marcado para sempre na minha vida. Eu normalmente costumo tirar notas boas nas provas do CCEA, mas eu nunca fiz uma prova com essa magnitude. A ajuda dos professores da, tipo, que a pessoa não entende. Provavelmente vai ajudar muito agora, de uma prova tão importante assim, tão grande, né? Tão extensa. O fato é que, agora sim, eles estão prontos para embarcar rumo a novas experiências. Tem gente dizendo que dá para aprender inglês falando português, usando ferramentas mágicas e até dormindo. Acorda! Se você quer falar inglês ou espanhol de verdade, você precisa de método. Com o método CCEA, você aprende falando, naturalmente. E ainda escolhe como vai assistir a cada aula. No CCEA, online, tudo ao vivo. Fale, aqui você tem voz e o CCEA tem o método. CCEA, é assim que se fala.